Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais uma peça do Museu do Marajó, trazendo uma das grandes intenções do gênio, a de Giovanni Gallo, que ele traz aqui a pescaria da saúde, cuidado. E aqui do outro lado, ele diz, remédios que o povo gosta, cuidado, nem sempre prestam. E aqui você tem vários peixinhos que você vai puxar com a receita desses remédios. Aqui cada um dos sintomas, doenças, como você quiser chamar. Temos aqui, por exemplo, alcoolismo, catarro, cisco nos olhos, mijar na rede, isso aqui chamou a atenção. Aí você vai puxar aqui e ver qual a receita, qual a solução. Para a criança deixar de mijar na rede, faça com que ela urine na poeira onde a galinha cisca, coloque alguns bagos de milho em um saquinho plástico e pendure no punho da rede da criança. E aí, é crendice? Faz sentido? Você já tinha ouvido algo parecido com isso? Então cada uma delas você pode puxar e se você tiver curiosidade para saber as demais, baque, espinha no rosto, asma, verrugas, só conhecendo o Museu do Marajó que você conhece essa e outras peças. E aí